Não importa quantos anos passem, sempre que houver corrupção, é nosso dever de todos os brasileiros lutar contra ela. Assim, no próximo domingo, estaremos mostrando onde está a verdadeira maioria. Apenha embaixo de uma cachoeira, a ser emergência, a ser eminência, indica um estado de jader pendência. Defesa civil, se agenhar e amarra, mestre em dar voltas nos prédios da barra. Porque no Brasil, corrupção é genoíno, no Palof do Planalto, na Ginarra, Pinheirinhos. Depois de tantas mentiras, de tucanos e petistas, isso calha pra calheiros, governo e oposicionistas. Todos estão do mesmo lado, todos são da mesma firma, eles negam até a morte, você aperta, confia. Ninguém vai ser meu juiz, pois não há discernimento, é na hora de algo injusto ter poder no julgamento. Intervista, seu injusto, todo dia me vacuou, quem mais cara de santinho na real é quem mais cara de santinho na real é quem mais cara. Vocês dois são completamente alienados, vocês precisam acordar desse mundinho antes que seja tarde demais. Vocês não estavam na aula? É claro que a gente pode fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa. Tchau. Tchau.